Plisk, seus problemas não me interessam. Depois de entregar a arca conforme o contrato, o pagamento será transferido pela IMC. Só deixe o meu dinheiro separado. Vou buscar a sua carga preciosa, seu idiota inútil. Ei, titã, você vai abrir e me entregar o que eu quero. Comando de voz, desconhecido. Deixa que eu arranco o dele. Não dá pra arriscar. A arca está estável. Escuta aqui, herói. Quero de volta o que você pegou de mim. Vamos? Pode mandar seu titã abrir. Abrir o quê? O coração dele? Ainda tentando ser um herói, ah? Esse contrato ainda vai me render muita grana, meu amigo. Então fala pro seu titã. Se ele não abrir, eu vou abrir a sua cabeça. Piloto em perigo. Sistemas oculares mínimos. Não consigo visualizar o piloto. Levantem ele. Agora você está vendo ele? Logo aqui. Logo aqui. Viu? Agora você viu? Funções prejudicadas por dano gravíssimo. Não me interessa se você está quebrado. Eu sei. Ainda tem coisa. Ainda tem coisa. Tem coisa funcionando. Abre logo. Ou eu vou dar um tiro na cabeça do seu piloto. Você ainda se lembra de números, não é? Eu vou contar até três. Um, dois, vence. Não. Não foi tão difícil assim, foi? É. Esse é o problema de trabalhar em equipe. Quando não vence junto, morre junto. Acabei com ele! Acabei com ele! Acabei com ele! Acabei com ele! Ei! Tire a arca daqui! O tempo está acabando! Cooper! Aqui! Cooper! Não posso mais seguir com a missão! Mas você sim! Pegue o que te serem! É a melhor chance de sobreviver! Devemos! Cole! Vamos lá. Vamos lá. Comandante Briggs, já sei onde o Cooper está. Ele pegou o núcleo e os dados do PQ. Deve estar com o que dissere. PT, Cooper, qual a sua situação? Cooper, está ouvindo? Câmbio! PT é 7274. Cooper, está ouvindo? Câmbio! Cooper, aqui é comandante Sarah Briggs. Se estiverem me ouvindo, vamos para a Ponte Norte, a um quilômetro da sua posição. Só temos uma chance de virar o jogo. E essa chance é você. Nossa frota está se aproximando da arma quântica. Estamos chegando. Ainda não acabou. Anil, vamos aqui! Filoto inimigo chegando! Você está indo na direção certa. É só continuar. Tenha uma quantidade de abusos e de defesas antiaéreas ao redor da arma quântica. Estamos com dificuldade para colocar o pessoal no chão e estão ficando sem opção. Cooper, temos o último panuarte amazenado. Estou tirando o núcleo de dados do titã para lançá-lo. Aqui está o inimigo! Vamos lá. Cooper, seu titã está no aguardo. Quando estiver pronto, chame-o. Aguarde lançamento de titã. O Lodget. Como é bom não te ver em pedaços, BT. Ainda estou separado por 25 mil peças. BT-7274 ativo e pronto para o combate. Está na hora de completarmos nossa missão. Cooper, estou usando a força máxima contra a IMC, mas acho que não será suficiente para deter a arpa quântica. Preciso que você entre na sala de controle. Comandante Briggs, para todos os postos de combate, quero fogo de apoio na região do Cooper e BT. Façam de tudo para cobri-los. Entendido, pode deixar. Cooper, suba naquela colina. Vamos te cobrir, vai! Atirando o alvo. Atirando. Cuidado. Atirando o alvo. Atirando. Cuidado. Você se vira bem, com o cuidado. Vamos ver como se está é bom. Vida travada. Atirando. Titã da classe Bambord da vista. Atirando o alvo. Atirando. Cuidado. Atirando o alvo. Atirando. Cuidado. Atirando o alvo. Atirando. Atirando o alvo. Atirando. Cuidado. Esse titã é grande demais para você. Agora já chega. Essa espada vai começar a você de fora a fora. Excesso de dano. Atirando. Atirando. Continue avançando. Não pare. Você veio parar na luzinha acerrada. Atirando o alvo. Bicho mesmo. Atirando. Cuidado. Titã é inimigo da sua. Stockton não responde. Quero um relatório já. Aqui é o capitão Landers do Huddled. Colidindo com a lateral do Stockton. Ele vai cair. Comandante Brick. Aqui é a Gate. 6-4. Chegamos antes do Parabéns. Bem na hora, Gate. Quanto de energia o Malta ainda tem? Ainda temos bastante. Não se preocupe. A gente te dá cobertura. Sistema de mira ativado. As armas estão prontas. Atirando. 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 Você não vai passar. Não. 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 Desgraçado. Acertando tiros da sorte. Alvaro. Atirando. Quero ver você segurar isso. Titã é inimigo vestido. Atirando. 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 Você se vira bem com os soldados. Vamos ir contra algo maior. Ótimo. Está prendendo. Agora é a minha vez. é a minha vez. O que é o inimigo destino? Tem inimigo destino. Coopers, detectamos o Blisk e a Sloane logo à frente. Eles estão com a arca. Continuem por aí. Precisamos impedir a IMC de usar a arma apântica a qualquer coisa. Se falharmos, o planeta miliciano de Harkin será destruído. Atenção, equipes da IMC. Aqui é o General Marder. Os personagens entregaram a arca. Preparem a arma apântica. Iniciando os sistemas preliminares da arma apântica. Iniciando componentes de mira. Coloquem o planeta Harmony da milícia como algo. Iniciando os sistemas de mira. Harmony, coordenadas 264.588 registradas. Você recebeu seu dinheiro, Blisk. Pode ir. Minhas tropas assumem a partir daqui. Estava na hora de fazerem alguma coisa. Ainda tentando ser um herói, hein? Ele é todo seu. Guardo o que sobrar. Quem disse que vai sobrar alguma coisa? Esse é o mato de graça. Sabe o que eu vejo quando olho para você, Cooper? Um monte de dinheiro fácil. Não dá pra fugir de um núcleo de laser, seu imbecil. Ah, seu frangote. Tá me fazendo ralar pelo salário, não? Pois vou confessar. Está mais divertido que eu esperava. Peguem ele. Preparação da arma quântica na fase 2. Coordenadas confirmadas. Sistema frecórdia. Certo. Eu estou pronto pra mais. Atenção do planeta A. Atenção do planeta A. Atenção do planeta A. Arma quântica na fase 3. Calculando a subversão do espaço. Anda logo, seu frangote. Você é um frangote bem abusado, hein? Vamos ver como você se sai agora. Arma quântica atingindo estágio 4. Força de motores 1. Atenção do planeta A. Atenção do planeta A. Anda, então. Anda! Vamos nessa, seu frangote. Ei! Tava achando que ia ser fácil assim? Vou te dar uma morte. Eu não vou ser destruída por um piloto medíocre como você. Aviso. O peso de leite de atendimento aproxima-se de níveis letais. Os funcionários devem evacuar a planejamento. Caraca, morte de uma vez. O impacto sobre unidades eletromecânicas, incluindo titãs, será grave. Boa tentativa, amor, mas não vai ser fácil. Cooper, tire a arca daí antes do lançamento. Rápido! Seqüência de preparação da arma constitucional e da porquê não gosta. O que é que está ouvindo? Cooper, PT, estamos ouvindo! O coïcidente de cooperas precarregou o meu sistema de sistemas internos essenciais. PT, Cooper! Tentando restaurar sistemas luculares. Sistemas luculares ou luares restaurados. Minhas análises isso não são única opção. Atenção! T-ta-ta-ta-ta-ta-ta inimigo determinado. Está com sorte hoje, herói. Eu não vou te matar. Não mato de graça. Mas... Também não vou deixar você me matar. Aqui, você mereceu isso. Não é problema meu, Marder. Eu devia ter contratado você. Tem outras pessoas com dinheiro pra falar. O que você está fazendo? E pensa o que está fazendo? Minhas análises indicam que um arremesso é a opção. Análises indicam que um arremesso não é a única opção. Nossa única opção. Uma opção. Um arremesso não é a opção. Um arremesso não é a opção. Um arremesso é a nossa única opção. O gel sendo de circo. O Cooper. Preciso da sua ajuda. Meus sistemas de navegação automática são desativados. Leve-me até a montagem da injetora. Precisamos, Cooper. Evolta o sinal. PT, Cooper. As equipes terrestres não vão chegar aí a tempo. Vocês vão ter que destruir a arma quântica por dentro. Não tem outro jeito. Comandante, Brick, 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 Brick. Creio que tem uma solução. Se o meu núcleo reador for exposto, ele poderá desestabilizar a arma situada no centro da arma quântica. O que você está falando? Podemos explodir quando proponhe o dia. Vou enviar as coordenadas para transporte. Coordenadas recebidas. Estaremos lá, mas não sei como você vai fazer isso. Pode confiar. Já fiz os cálculos. Tomara mesmo que sim. Estamos a caminho. Boa sorte para vocês dois. Brick, desligam. Tem como a gente sair dessa, Brick? Calma. Protocolo 3. Proteger o piloto. Brick, é o que você está fazendo? Confirme. Mete. Cooper, perdemos o sinal do PT. Estamos quase chegando. Cooper, marquei as coordenadas da sua interface. O ponto de evacuação deve estar no ar. Não vamos conseguir nada aqui embaixo. Se eu for voar no meio dessa perda toda, é melhor que você chegar lá na hora, garoto. Anda, piloto. Estou te acompanhando. Pode ir. Foi. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.